O que é isso acontecendo na prática não tem preço. Eu acho que é um evento super inovador nesse sentido. E nessa maratona o grande desafio é que as pessoas se divirtam, se conheçam ativamente as ideias junto com outros artistas. A experiência aqui no Haka Music é você conseguir ver pessoas de estilos diferentes, mas colocando sempre a música em primeiro lugar. E é isso que a gente precisa. Na maior excelência possível, que é o que? Disrupção, inovação, criatividade, combinatividade. É um evento com muita interação, muita música boa. E ver pessoas compartilhando ideias e trocando experiências. É um evento bem interessante da galera que trabalha com a música, né? A galera que anuncia essa arte, bem importante para o nosso estado. Estou maravilhada com essa oportunidade que a gente teve com o Haka Music. Oficinas maravilhosas que a gente pôde participar. Estou simplesmente apaixonada. Saí daqui ontem com a cabeça cheia de tubulhões de ideias. Muita coisa nova, querendo já fazer várias músicas. É um evento fundamental para o mercado da música do Espírito Santo do Brasil. É um momento de formação, de conhecimento. A interação da galera, os músicos, todo mundo que compondo, falando de música, os depoimentos, as palestras, muito sensacional, muito incrível. Muita coisa nova. Muita coisa nova.